Vamos agora de informações do setor policial? Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações da polícia. Albert, bom dia pra você. E quais são os destaques nesta manhã de quarta-feira? Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Vamos agora falar das ocorrências das últimas 24 horas aqui, porque uma mulher de 43 anos, ela teve a loja invadida aqui no centro de Transagoas, viu, ô Ana? E teve diversas roupas portadas. Esse caso aconteceu aqui na rua Oscar Guimarães, no centro. A proprietária acabou procurando aí a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário pra registrar aí esse boletim de ocorrência. Segundo ela, ô Ana, ela disse que na segunda-feira, após ela se ausentar aí da loja, né, de roupas, isso aconteceu por volta das 11 horas e 30 minutos, ela ficou ausente. E ela só retornou ontem, na terça-feira, viu, por volta das 9 horas da manhã. E aí, Ana, na hora que ela chegou na loja, infelizmente, ela acabou vendo que havia, né, entrado aí no seu comércio pela porta da frente, né, de blindex, e aí acabaram arrombando aí a porta, viu? E ao entrar na loja, ela constatou aí, né, que o pessoal aí que entrou aí dentro dessa loja, roubaram aí várias peças de roupas e também bolsas, viu, prejuízo aí pra essa comerciante aqui no centro de Três Lagoas. Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário ontem aqui em Três Lagoas. E aí, falando aqui, que a gente tá aqui no centro de Três Lagoas, né, O que que aconteceu? Ontem, uma mulher de 45 anos, ô Ana, ela perdeu o cartão bancário, viu? E aí ela descobriu um prejuízo, né, de 548 reais através de compras de lojas que aconteceu aqui no centro de Três Lagoas, viu? Ela saiu, né, pra fazer compras aí em uma loja e aí ela se deu falta desse cartão de débito do banco, né? Ela disse que deu falta desse cartão e esqueceu de bloquear, né, Foi bloquear esse cartão só na hora que ela chegou na casa dela. Esse cartão, Ana, foi utilizado diversas vezes em várias lojas aqui no centro de Três Lagoas, né? Possuía esse cartão de crédito aí a opção de pagamento por aproximação que facilita, né, esse tipo de situação aí. O cartão foi utilizado aí, como eu disse, em várias lojas só pra gente ter uma ideia, foram executados aí no cartão 94 reais, 104, em uma loja de roupas aqui onde a vendedora acabou confirmando, né, ser o local da transação porque ela viu aí no extrato aí do banco e aí foi constatado também gastos de 180, 80, 40 e 50 reais em outras lojas. Agora a polícia vai tentar identificar quem foi essa pessoa, né, que estava usando esse cartão, né, pra não ficar nesse prejuízo todo aí, né, porque várias lojas aqui do comércio aqui entre as lagoas possuem câmeras, né, e aí fica um pouquinho mais fácil de identificar quem era a pessoa que estava utilizando o cartão dessa mulher de 45 anos. Eu volto com você, Ana.